Música A sessão plenária desta quarta-feira marcou o início das discussões sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano de 2022. O texto encaminhado pelo Poder Executivo estima um déficit orçamentário de aproximadamente 21 bilhões de reais para o ano que vem, com uma receita corrente líquida de 69 bilhões e as despesas ultrapassando os 90 bilhões de reais. O projeto ainda será discutido novamente na pauta de quinta-feira e ficará aberto para o recebimento de emendas. Em comparação com o ano de 2021, os números mostram um aumento de 23% na receita bruta do Estado e uma redução no déficit de 4,6 bilhões de reais. O texto já recebeu parecer prévio favorável da Comissão de Orçamento da Casa, que observou que a proposta não contempla os recursos do leilão de concessão da CEDAI, o que pode resultar em demonstrativos diferentes quando a lei orçamentária for encaminhada à alerje, possivelmente no mês de novembro. A recessão da economia brasileira, senhor presidente, está projetada na LDO de 22, visto que o produto interno bruto do nosso Estado vem caindo sucessivamente, afetando sobremaneira o Rio de Janeiro e a recuperação econômica dele. A receita total de 2022, inclusive incluindo os repassos aos municípios, está na casa de 90 bilhões de reais. muito similar ao que aconteceu nos exercícios anteriores de 20. E o que sobra para o orçamento do Estado fica praticamente 60 bilhões de reais. Essas estimativas se respaldaram, senhor presidente, no crescimento real do PIB, estimado para 2022, que é de apenas 2,48%. E eu tenho muitas dúvidas se ele ocorrerá. Estado do Rio poderá ter patrulha protetora dos direitos da criança e do adolescente. A proposta apresentada pelo deputado Wellington José prevê que as patrulhas devem ser compostas por agentes de segurança capacitados de maneira contínua com base no Estatuto da Criança e Adolescente e devem dar apoio aos conselhos tutelares, delegacias especializadas e às varas da infância e da juventude no cumprimento de medidas cautelares e protetivas. O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. Também foi votada a prorrogação do Estado de Calamidade Pública para prevenção e enfrentamento à pandemia nos municípios de Arraial do Cabo, Belforrocho, Tanguá e Pati do Alferes. O reconhecimento do Estado de Calamidade permite que fiquem suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. As contratações de pessoas e serviços realizadas neste período, que vai até o dia 31 de dezembro deste ano, deverão ser disponibilizadas na internet. Através de emendas também foram incluídos os municípios de Mesquita, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Armação de Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama, Macaé, Saquarema, Itaboraí, Maricá, Nilópolis e Seropédica. O texto assinado pelo deputado André Siciliano foi aprovado e será promulgado pela LERJ. Na segunda sessão do dia foi votada a proposta do deputado Marcelo Dino, que cria o Programa Estadual de Conscientização da Depressão Infanto-Juvenil. O objetivo da medida é informar a população sobre a existência da depressão em jovens de 13 a 16 anos, alertando sobre os riscos da ausência de tratamento adequado. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Já na sessão ordinária voltou a ser discutido o projeto que autoriza o Estado a instalar microcâmeras nos uniformes dos policiais militares e civis que pertencem à Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE. A proposta é assinada pelo deputado Carlos Mink e tem o objetivo de registrar o dia a dia do policial para possibilitar o maior controle sobre a legalidade das ações praticadas. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Além de proteger o cidadão e proteger o bom policial de falsas acusações dos traficantes, ele também permite a um comandante ver o vídeo da operação e corrigir a atuação dos próprios policiais, visando aumentar a eficácia da operação, diminuindo a letalidade tanto de civis quanto de policiais. Legenda Adriana Zanotto